Estou de volta para a gravação de mais um vídeo da Saga do Cartório E hoje é a parte 3 de 60, serão 60 dias consecutivos Já estamos no vídeo de número 3 E o que você está fazendo que ainda não assistiu o vídeo de número 1? O que você está fazendo que não assistiu o vídeo de número 2? Corre lá no meu canal do Youtube que é Professor Paulo Machado Se inscreva, ative as notificações, aperta o botão de curtir lá nos vídeos Comente para que o Youtube possa entregar os vídeos todos os dias para você Além dessa Saga do Cartório, você pode acompanhar também a Saga da Constituição Que é a explicação do artigo 1º até o artigo 250 da Constituição E tem outra Saga também que é a Saga dos 300 Onde eu resolvo 300 exercícios em um mês E tem também o Desafio Vadimé Onde eu dou dicas sobre 7 matérias do direito Não deixe de acompanhar as várias Sagas do PM Beleza? Galerinha Ó, hoje no terceiro dia da Saga do Cartório Eu vou dar uma dica sobre direito civil Eu, para você que não sabe Essa Saga do Cartório consiste em eu entregar esquemas para você relacionados Ao Código Civil, Lei 8.935, Lei 6.015, Lei 9.492 Dei duas dicas sobre a Lei 8.935 Agora eu vou dar uma dica sobre o Código Civil Que sem dúvida alguma é a matéria mais importante É o direito mais importante É o código mais importante Quando se fala em estudos para cartório Se você tiver que saber, querido O mínimo de matérias possível Saiba direito civil Essa é a matéria fundamental desse concurso Perfeito? Olha só Queridão Tem que saber Tem que saber Eu já vi segunda fase Para cobrar direito civil de ponta a ponta Ok? Segunda fase, por exemplo O concurso do Estado do Piauí Foi direito civil de forma predominante De forma predominante lá na segunda fase Então fica ligado Já estou dando aí algumas dicas Perfeito? Se ligou? Ó Querido E aqui Uma curiosidade Sobre o que eu vou ensinar agora rapidamente Faltou isso aqui, ó Faltou isso aqui Faltou esse esquema Faltou esse videomônio Para o meu amigo tirar 3,10 na prova oral do Pará Ele tirou 10, 9,5 e 10 Só não tirou 10 nas 3 Só não fechou a trinca de 10 Por um motivo Por um motivo Porque ele não lembrou Desse camarada aqui, ó Do preso Ele não lembrou do preso E aí eu disse para ele, ó Meu amigão A partir de hoje Quando perguntarem para você Quem é que tem domicílio necessário Artigo 75 do Código Civil Você vai dizer o seguinte Domicílio necessário Você vai dizer o seguinte, ó Mami Mami Servidor É incapaz De ser preso Mami Servidor É incapaz De ser preso Fala comigo aí Vai, passa essa vergonha Vai Mami Servidor É incapaz De ser preso Fala comigo aí Mami Servidor É incapaz É incapaz De ser preso Pronto Se você quiser lembrar agora Quem tem domicílio necessário Você vai lembrar de Mami Servidor É incapaz De ser preso No outro vídeo Que eu vou gravar mais pra frente Eu vou ensinar pra você Quais são todas as espécies de domicílio Uma das espécies de domicílio É o domicílio necessário E quem é que tem domicílio necessário? Olha aí Mami Servidor É incapaz De ser preso Ok Quem é De marítimo O marítimo tem domicílio necessário O Mi FK De militar Anotou aí? Militar Aqui ó Servidor Servidor Gente O incapaz Também tem domicílio necessário Lugar do seu curador Ou do seu representante Tudo bem? É Querido E o preso Preso Tem domicílio necessário Incapaz Tem domicílio necessário Servidor Pum Tem domicílio necessário Militar Tem domicílio necessário E o marítimo Tem domicílio necessário Mami Servidor É incapaz De ser preso Essa é a dica de hoje Na saga do cartório Eu espero você aqui amanhã No vídeo 4 Na parte 4 De 60 E se você gostou desse vídeo Não sai daí Sem deixar o seu gostei Não sai daí Sem comentar aqui embaixo A saga do cartório Fala pra mim de onde você está assistindo esse vídeo Eu vou ter o prazer de conversar com você Perfeito? Então corre lá No meu Youtube No meu Facebook No meu Instagram Tudo Professor Paulo Machado Youtube Facebook Instagram Beijo no coração Tamo junto Até amanhã E vamos Acima Tchau 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 Tchau